Olha a chuvinha, gente. Olha a chuvinha. Já é quatro horas da tarde, parecendo que está escuro. Chuva e não tem energia, gente. Estamos há dois dias sem energia aqui na roça. Olha a minha bonita ali como é que está, ó. Toda sorridente, olha que linda, olha. Toda sorridente, com a chuva. Olha que maravilha. Olha essa fofinha aqui, ó. Está uma verdadeira belezura, olha. Está linda demais. Moussaenda, acho que é Moussaenda o nome dela. Oi, gente. Como está vocês? Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem. Olha eu aqui mais uma vez, gravando esse vídeo à noite. Quer dizer, quatro e meia da tarde. Está ficando quase escuro, né? Por causa do tempo. Estamos mais um dia chuvoso por aqui, gente. Uma semana de chuva. Nossa, maravilha, né? E as plantas sorrindo. E chuva é coisa boa, né, gente? Eu tenho um ano que tirei minhas plantinhas do lugar e nunca mais voltou para o lugar dela. E aí acabou estragando, embolei lá no canto da parede. Eu vou ver se dá para tirar. Já está chegando a noite, mas acho que vai dar tempo ainda fazer isso correndo. Já comecei a dar um jeitinho aqui no jardim, né? Limpar aqui a minha... Tirei, já folguei mais. E já folguei aqui, tirei esse aqui, tirei. Essa aqui ainda falta ainda, né? Essa aqui ainda falta tirar bastante, deixar terminar mais o verão. Vem me observar aqui limpando minhas plantas, né? Dando um jeitinho, né, dona Maria? Eu quero botar um pergoladinho ali, ó, para pinturar. É bem bonitinho. Pô, você está aí, né? 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 Pô, você está aí. Tchau, tchau. 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 Já pudei, ó, pudei meu pé de lágrima de Cristo, mudei já, botei no cantinho dele, só falta decorar esse vaso. E sim, tirei tudo dali, né, tá vendo? Desafoguei ali, deixei claro, porque vão ter novidades, vão ter novidades. Vai ficar de cara nova aqui a minha área, viu, gente? De cara nova. E é isso aí, gente. Bom falar com vocês, espero que os dias vocês sejam abençoados, assim como o meu. Hoje é domingo, né? Hoje eu vou mais cedo pra cidade. Deixa eu virar pra vocês e mostrar um pouquinho aqui. Bom, gente, o sol já está quente, peraí, assim dá melhor, né? O sol já esquentou, eu tive que apelar pro meu velho amigo, né? Esse amigo aqui, eu adoro ele, tá velhinho, mas ele me quebra um galho aqui, né? Nossa, eu adoro ele, eu gosto mais dele do que do outro, mais novo. Velho amigo, gente, né? Eu tenho outro, o outro já fica dentro do carro, né? Porque quando eu vou pra roça, eu já uso. O outro, quem me deu, foi um amigo também, meu inscrito. Cada um vem, cada um que vem aqui me dá um presentinho e eu fico grata. Então, bora lá, gente. Vamos terminar nossas coisas, se não, se não, tá. Hoje eu vou mais cedo pra cidade, hoje é domingo e eu vou ver se dá pra almoçar na cidade hoje. Aí, se não der pra terminar o jardim hoje, combinado, a gente termina depois, tá bom? É isso aí. Vamos lá. Vamos bem, bem na janela, olha. Esse aqui tá bom demais, né? Vamos lá. Esse aqui, meu pé de manga já deu manga, né? Olha só. Tá caindo essa galinha aqui. Essa manga aqui não vai prevalecer, não. Tá muito pecazinha. Deu só uma manga. Vamos lá. Olha só. Aproveitar, né, que o sol tá apontando. E... Esse aqui também tá precisando de podar. Tô esqueci o nome dessa fruta. Esse aqui é o pé de figo. Esse aqui, meu pé de abacate. Tá bonito, né, gente? Essa chuvinha. Ó, outro pézinho de graviola, olha, gente. Ô, meu Deus. Tá precisando de tampar, gente. Olha. Cadê? 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 Olha só. Graviolinho aqui, a coisa linda. Que bonitinho, né? César de Jesus. Um abraço, César. Esse aqui é o limão, ó. Um pézinho de limão. Aqui, deixa eu ver. Tem muita coisa aqui. Um abraço, Rubião Júnior. De Batucatu, São Paulo. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Olha só. Pé de goiaba aqui. Cadê? Já tá cheio de goiabinha, gente, ó. Daqui um dia vai tá cheio de goiaba. Vou ter que ensacar, esconder essas goiabinhas. Nossa, nem se vai dar pra ensacar isso tudo, olha. Tampar essas goiabinhas todas pra não dar beijo. Aliás, armadilha que a gente faz pra mosca fazer uma nova. Assim que dá. Vou mostrar pra vocês aqui. Um abraço, Cátia Lima. Valeu, minha amiguinha. Obrigada, viu, pelos comentários. Deus abençoe sua vida. Olha só. As galhas estão carregadíssimas. Chega a estar descendo. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver melhor. Olha isso aqui. Vou mostrar isso aqui. Dá pra ver melhor. Olha, gente, como é que tá? Olha que coisa linda, ó. A gente acabou de colher praticamente as laranjas recentemente. Tudo lindo, olha. E eu vou ter que... Eu não gosto muito dessa laranja aqui, não é que ela é muito doce. Eu não gosto de laranja muito doce, não. Eu gosto de laranja um pouco ácida, né? Fazido. Olha só. Olha que caixa de laranja linda. Tudo assim. Tá todos, são todos assim. Todas carregadas. Os galhos estão caindo. Eu gosto mais dessa aqui, ó. Essa aqui já é mais ácida. Eu gosto de azedinha. Graças a Deus. Tudo carregado, gente. Olha que maravilha. Coisa boa, né? Um abraço. Rizomarro. Rizomarro Rodrigues, né? Rizomarro Rodrigues. Rizomarro Rodrigues. Um grande abraço pra você, viu, meu amigo? Prazer ter vocês, gente, no canal. Um abraço. Jennifer. Canal, né? Canal Jennifer Aventuras. Acho que é isso aí. Não anotei, não, mas acho que é esse mesmo. Minha amiguinha aí é Jennifer, né? Não sei se é a menininha. Um abraço, viu? Nossa, gente. Olha só. Olha só como é que tá aqui, ó. Tá vendo? Tá lindo. Olha só. Carregado. Essas acerolas aqui, elas são acerolas bem gigantes, viu? Acerolas gigantes. Só que esse ano, ela não deu muito gigante, não, viu? Acho que esse ano, ela não vai crescer muito, não. Agora que choveu, quem sabe, né? Porque ela deu muito pequenininha. Nossa, essa acerola, ela não para de dar acerola, não. Mas dessa vez tá carregada, viu? Os pés chegam a descer, ó. Hum. Ó. Olha aqui, Márcio Silva, de BH. Márcio Silva, Ivânio Costa, de BH, ligado no canal. Obrigada, meus amigos. Olha só. José Lula. José Lula tá aqui no Brasil, gente. Meu amigo do canal aí, todos os dias, comentando. José Lula e minha amiga aqui. Já aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o presente que ele me deu, tá bom? Um abraço, José Lula e Já aqui. Olha, gente, olha aqui. E não dão bichada, viu, gente? Olha. Pra quem gosta aí, ó. Você que gosta de seriguela, olha. Todos os docinhos, gente. Eu não gosto de madurecer muito, não. Eu gosto dela assim, viu? Nossa, tem demais, gente. Hum, hum. Já tô chupando aqui. Pra você que mora aqui perto, quiser vir, ó. Aproveita. Olha. Olha como tá carregada. Nossa, maravilhosa. Agora que tem que colher ela, viu, gente? Eu gosto de colher assim. Gosto de colher madurinha, não. Tomei, pego um bichinho. Olha. Gente, que coisa linda. Eu não tinha vindo aqui, não. Meu filho tava colhendo e levando pra mim, lá pro dentro de casa. Agora que eu vim aqui. Olha só. Toda carregada, gente. Gesso Perim. Ô, Gesso. José Lula já veio me ver, Gesso. E você ainda não, né? Ele mora aí, junto de você aí, nos Estados Unidos. Só falta você, viu, Gesso? Falta você do Japão. Ah, gente. Fizemos um pedido de um engenho. De um engenho, viu? Pra poder moer nossas caninhas. Porque tão perdendo já, viu? Vocês não vêm aqui chupar cana? Então tá perdendo nossas caninhas. Mas agora a gente comprou um genhozinho manual, sabe? E agora não vai mais desperdiçar cana, não. Basta ter força nos braços. Pra morrer. Pronto, gente. É isso aí. Maravilha. E é isso aí. Tá sujo meu quintal, viu? Muito sujo a bananinha. Naniquinha. Tá muito sujo meu quintal. Mas é desse jeito. Bom, gente. Por último, eu só vou mostrar esse aqui agora. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Olha, esse aqui é minha paixão, viu? Aqui, ó. Que eu gosto. Esse aqui acho que é pocã. Eu gosto da mexeriquinha. Mas seja ela qual for, pocã, mexerica, tudo eu gosto. Mas a minha paixão mesmo é a mexerica. Aquela... Aquela aqui. A famosa fedidinha que eles falam, né? Que eu adoro aquele cheirinho dela. Tá carregadinha, viu? Tá bem carregada nessas pocãs. Aqui, meu pé... Nossa, tá precisando de tampar. Gente de Deus. Olha só. Preciso tampar ela, gente. É pra ter tampado antes. Não sei se dá tempo mais, ó. Que coisa linda. Tá cheia. Aqui... Eu não peguei logo. Cheguei atrasada. Cheguei atrasada. Cheguei ver essa bichinha e não peguei, gente. Que tava dura. Ah... Uma segunda. É assim. Eles chegam primeiro do que eu. Chegam primeiro. Nossa. Olha, essa aqui já tá... Deixa eu ver. Tá durinha. Aqui já tá ficando amarelinha. É isso aí, gente. Olha só. Tá chalhando o volante. Tá muito sujo. E aqui, por último... É meu pé de moringa. Que está divinamente lindo. Meu pé de moringa, gente. Ó, que divino. Ai, formiga. Ai. A formiga tava na... Na lapinha. Bicho ruim. Pegou minha mão. Aqui, ó. Meu pé de moringa tá lindo, né? Aham. Essa aqui que eu gosto. Que eu falei pra vocês. Aham. Essa carregadinha. Essa aqui eu chupo direto. Ela deu esses dias... Algumas pequenas. Chupei tudo. Não espera amadurecer, não. É dessa que eu gosto. Sou apaixonada por essa. Tá carregada. Olha que linda. Daqui um dia vai ter muita mexerica pra mim. Me fala aí, gente. Como é que eu não engordo? Pelo amor de Deus. Como é que eu não engordo, gente? Deixa eu ver. Ai, que cheirinho. Olha que cheirinho bom. Tá bom demais, gente. Que cheirinho. Que perfume maravilhoso. Tá toda carregada. Tá caindo. Olha as folhas. A galha, né? A galha tá descendo, ó. Tá linda demais. Então, gente. Deixa eu ir lá. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. É o vídeo vai ficar muito rápido. Tchau. Amém. 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 A gente busca mais o Senhor quando está precisando, né? Na necessidade. Mas eu adoro falar com ele, né? Mas eu estou num propósito aí três horas da madrugada, muito forte. Aí, é assim, se você quer um milagre, é bom dobrar o joelho, né? E eu já sei o segredo, né? Quem conhece o segredo já sabe, né? Então, três horas eu estou de joelho com um propósito aí muito forte. Vai ser um milagre muito grande, né? Assim que eu receber esse milagre, vocês vão ficar sabendo em primeiro lugar. Porque vocês são meus amigos, vocês são minhas amigas que estão aí comigo, né? Me acompanhando. Agora, da agora em diante, 2024, vou começar. Vai ser tudo novo, gente, tudo diferente. Já vou começar a abrir meu coração pra vocês. Vou abrir um pouquinho da minha vida pra vocês. Aí vocês vão ficar sabendo um pouquinho, né? Então, já começar por esse milagre, né? Eu sei que eu vou receber. Olha, já tá escurecendo, olha como tá escurecendo. A nuvem tampou o sol. Então, vai chover daqui a pouco, gente. Por isso que eu botei a roupa tudo aqui na área, tá vendo? Botei só, botei roupa, a maioria da roupa, tudo aqui na área. Botei só um pouquinho lá fora, as mais leves, né? Pra ver se chega mais rápido. Mas já vou tirar. Então, gente, então é isso aí. Tô nesse propósito de três horas da madrugada. Só que assim, o olho de três às quatro, vou dormir. Só que hoje eu não consegui dormir. Por isso que o olho tá super inchado, hoje tá fundo, tô cansada também, né? Essa semana foi uma semana de muito trabalho. E sol, né? Muito sol. Então, acaba com a gente, gente. E, como eu estava dizendo, não dormi mais porque tem uns passarinhos aqui, gente, que acordam a gente de madrugada. Aí foi irresistível. Eu acabei passando o horário também, né? Na hora de três às quatro, acho que acabei passando. Na hora ia ter quase cinco horas da manhã. E aí, já, quando eu fui deitar, os passarinhos começaram a cantar, cantar, cantar. E ninguém dorme mais, gente. Ninguém dorme. Tem um passarinhozinho que vem aqui todo dia de manhã. Pera aí. Ó, tem um passarinhozinho que vem aqui todo dia de manhã, ele toca aqui, ó. Tá vendo esse vidro aqui? Ele chega, belisca aqui. Todo dia de manhã. A gente está dormindo na sala, porque quando o meu filho está aqui, a gente não dorme lá em cima, não. Quando o meu filho está aqui, a gente dorme aqui na sala, porque ele é alérgico, né? Ele sente um pouquinho de dificuldade de dormir lá em cima. Aí a gente não fez o quarto ainda, né? A gente dorme na sala. E o passarinhozinho acorda todo mundo aqui, ó. Cinco e meio da manhã. Gente, aí os passarinhos começaram a cantar, cantar, cantar. Gente, eu fiquei com vontade de levantar, mas estava escuro ainda. Falei, vou filmar para mostrar para o meu povo aí do canal. E aí fiquei, não, vou ter que dormir, porque eu levantei três horas, né? Em ponto. Aí tentei, tentei, mas foi aquela festa, aquela festa. Falei, não, me resisti, vou levantar. Então passei, assim, acho que uns 20 minutos ainda. Aí já estava diminuindo mais a cantoria deles, mas deu para filmar um pouquinho para vocês. Gente, maravilhoso, gente. Você que não mora na roça, gente, é maravilhoso demais. Tem coisa melhor no mundo, na terra, né? Para a gente viver do que na roça, na razão normal. Hoje eu queria mostrar tudo para vocês, né? Terminar de limpar aqui o meu jardim, a frente da minha casa, organizar. Mas acho que nesse vídeo não vai dar para terminar tudo, gente. Gravei muita coisa para vocês. Eu ainda estou gravando, ainda tento gravar. Só que apareceu agora uma viagem de urgência agora, sabe? Para quem não sabe, né? Os outros que não sabem aí, eu mostro sítios e chakras aqui na região, sabe? No outro canal, Lugar Lindo na Roça, que era esse canal aí. Meios e meus amigos que vieram do canal Lugar Lindo na Roça já sabem, né? Já conhecem. Então era um canal como esse, né? De mostrar o dia a dia, de mostrar o meu dia a dia aqui na roça. Mas aí começaram a me fazer... Começaram a me pedir sítios, chakras, né? Pediu para mostrar e eu comecei a mostrar, enfim. Aí o outro canal já está com 14 mil inscritos, né? Vou até fazer uma festa para comemorar. Graças a Deus. E para não perder o meu povo, né? As mulheres principalmente, eu fiz esse canalzinho pequeno aí, gente. Que está com 3 mil e poucos inscritos. Para não perder vocês, né? Que eu gosto de bater papo, gosto de conversar. Mas aqui está mais claro, né? Só que meus olhos estão fechando, né? Está abafado. Então, gente. E acho que não vai dar para mostrar tudo para vocês. Ligou um senhor lá do Prado, né? E a gente vai ter que mostrar o sítio para ele. E aí não vai dar para continuar gravando. Tá bom? Mas eu vou... O que dá para me gravar aqui, eu mostro no próximo vídeo. Fique atento. Eu vou continuar esse vídeo de hoje para o próximo. Tá bom assim? Porque senão vai ficar muito grande. Vocês talvez... Nem todo mundo vai querer me ver, né? 40 minutos, uma hora de vídeo. Vai? Se der, eu boto. Se der, eu boto tudo no vídeo. O meu dia a dia de hoje. E de ontem, né? Porque ontem é a noite. Eu fiquei até a noite mexendo aqui em jardim. Gente, dona Maria aí que mexe com as plantas aí. Ó, as meninas aí das plantas. Eu esqueci o nome da minha outra amiga, gente. Que está sempre mexendo com plantas, jardins. Ai, desculpe. Eu esqueci de vocês. Eu esqueci o nome de vocês. Rapaz, é difícil demais, gente. A gente perde o dia inteiro com um vaso só. E tem muita coisa, gente. Tem muita coisa para mudar. Muita coisa para plantar, gente. Tirar, trocar de vaso. Né? Procurar um lugarzinho aqui na chácara. Então, o vídeo vai ficar longo. Eu vou deixar para o próximo, tá bom? Vou filmar um pouquinho e jogar para o próximo. Vai ficar um pouco assim, meio sem sentido. Mas vou dar um sentido para ele. Tá bom, gente? Então, eu vou ter que sair, gente. Vou ter que me ajeitar aqui. Cair fora. Vou parar meu trabalho. Não é uma pena, né? Eu era para terminar esse jarre. Olha só. Era para terminar, gente. Tanta coisa, né? Que eu mostrei ali. Mostrei para vocês. Aquele que está ali no meio mesmo. Ele não suporta sol. Ele está lá provisório. Eu tenho que arrumar um vaso para ele. Esse aqui também não suporta sol. Quer ver? Esse aqui não suporta sol. Ele está bonitinho porque ficou bem escondido na sombra. Olha, ainda tem que pegar essas coisas aqui. Aquilo ali não suporta sol de jeito nenhum. Já está até murchinho. Pegou um pouquinho de sol. Botei porque ontem à noite já estava escuro. Então, tem muita coisa para guardar. Tem esse aqui para guardar. Arrumar um vaso para ele. Ixi, é muita coisa ainda. Tem que terminar aquilo ali. É muita coisa. Olha esse aqui, mas ficou bonitinho, ó. Falta jogar umas pedrinhas aí porque é mais bonitinho, né? Minha pata de elefante. É? Minha pata de elefante. Olha só. Arrumar um lugarzinho para ele. Então, tem muita coisa para terminar. Ainda tem que prender isso aqui na parede, ó. Não sei se vai dar tempo. Hoje tem que dar tempo porque não pode ficar assim, né? Então, gente. Tem muita coisa para fazer ainda. Aí, não sei se vai dar tempo. Tá bom? Mas, espero muito que vocês deixem o seu joinha para mim aí e assistam o próximo vídeo. Tá bom? Ativa aí o sininho. Comenta, né? Porque quando você se inscreve, ativa o sininho e comenta. No próximo vídeo, o vídeo vai direto para você. Aí, você não vai perder a continuação do meu dia aqui. Tá bom? É bom, né? Ficar comigo. Passar o dia comigo. É bom, né? Eu gosto de ver o dia a dia dos outros. Quem sabe alguém vai querer ver meu dia a dia. Foi difícil, gente. Foi difícil ter essa coragem, viu? Porque, tipo assim, eu acho que ninguém quer ver o meu dia. Ninguém quer saber como é que é meu dia aqui. E aí, eu sou um pouco tímida ainda. Mas, eu estou resolvendo. 2024 vai ser diferente. Em nome de Jesus. Pode acreditar. Você vai ver, gente. Antes, eu não tinha tempo de gravar. Ainda um pouco tímida, com vergonha da minha família. Eles estão aqui. Por isso que eu estou aqui escondida, falando com vocês. Eu ainda tenho vergonha. Eles não gostam de aparecer. E eu não gosto de falar perto deles. Desse jeito. Tá bom? Então, é isso aí. Estou falando escondida. Espero que eles não estejam ouvindo. Está lá na cozinha. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você... Não perca, não. Porque eu quero comemorar meus 4 mil inscritos. Tá bom? Meu primeiro canal, eu comemorei meus primeiros mil inscritos. Ou 500 inscritos. Com bolinho. Teve até bolo. Teve tudo. Aí, só que eu excluí o vídeo. Fiquei com vergonha. Porque a sorteada não apareceu. E eu não sabia fazer sorteio, né? No canal dela, pelei. Eu não sabia como mandar recado. Enfim. Acho que foram dois sorteados. Nenhum apareceu. Eu não sabia, né? Mexer com o canal. Nem sei ainda direito. Não estou entendendo. Aí, eu tive que excluir o vídeo. Ficou mentiroso, né? Não deu prêmio a ninguém. E aí, tive que excluir o vídeo. Mas eu tenho um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês. E dessa vez, eu vou fazer sorteio de novo, viu, gente? Vou conversar com o rapaz. Como o meu público maior, que são mulheres, eu vou sortear cosméticos. Já vou ligar para o dono da empresa de cosméticos e vamos ver o que a gente faz. Vou ver o que ele tem para mim, né? Vê o que ele faz, sortear, mandar de graça, dar descontos, super descontos. Já mandei o recado para ele, estou esperando a resposta. E eu quero fazer esse sorteio para comemorar meus 4 mil inscritos. Então, você que não se inscreveu, se inscreva aí logo, viu? E outra, para você ganhar, precisa comentar. Acho que fico lembrando. Então, isso aí. Então, fica ligado, gente. Vai ter sorteio, sim, para comemorar. Com muito prazer. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Um beijão. Um abraço para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Ai, se solta aqui, manda minha cara. Pera aí. Chegou a fazer bigodinho. Um abraço para vocês. Fiquem comigo. Valeu. Beijão. E não esqueçam, se inscrevam. Se quiser visitar o canal Lugar Lindo na Roça, né? Se você quiser comprar sítios, chakras aqui na minha região, só ligar para mim. Tá bom? Beijo, gente. Um abraço.